Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Dizornote, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos jogar com a Ember. Seguinte, resolvi jogar com a Ember porque tipo, bateu aquele momento assim, nostalgia no coraçãozinho. Eu tô meio entediada no jogo, eu não curti muitos eventos de agora pra ser honesta, mas faz parte, não é mesmo? E aí comecei a olhar os personagens que eu tenho e eu falei, poxa vida, eu nunca joguei de verdade, de verdade, de verdade com a Ember. Joguei lá no comecinho do jogo, mas convenhamos que muitos de nós, e eu obviamente me incluo nessa, nós desistimos de jogar com a Ember quando a gente viu a decepção, que ela é triste, que chega a ser pecado falar mal da Ember, mas... Tão bonitinha, tão fofinha, tão... é difícil jogar com a bichinha, né? Pois bem, quero jogar com a Ember, e eu pensei nisso por quê? Porque eu tenho uma constelação importante dela, que é a 2. Sim, eu tenho constelações da Ember. Enfim, e o que acontece? A primeira constelação, ela dá uma flecha extra, e a segunda constelação é o... Quando você atira no Bunny, o coelhinho da Ember, ele causa 200% de dano adicional. Que é, entre aspas, então, a forma como se jogaria de fato com a Ember, digamos assim. Que não é fácil, inclusive, porque eu erro direto os raios do coelhinho, mas não é beleza. Então eu falei, bom, vamos fazer esse desafio, vamos fazer... Todas as atividades que eu deveria estar fazendo agora no jogo, mas... Com o time focado na Ember, The Path. Bom, temos alguns pequenos detalhes da Ember, que é o seguinte... Ela não está... Muito bem buildada, digamos assim, mas... É, só um pequeno detalhe, não é mesmo? Ai, meu Deus do céu... Pois bem, artefatos. Eu coloquei o set aí do Reminiscência Nostálgica, famosinho Shimenawa. Arminha! Essa aqui é a melhor que eu tenho. Eu queria até usar o Rust, na verdade. Rust, qual que é o nome dela em português? Arco em favor... Arco em favor... Faz sentido, Rust é arco em favor... Enfim. Eu queria usar, mas eu não tenho ele... Ele no máximo, então... Nope. Então vamos usar esse que eu já tenho. Não é mesmo? Vamos usar esse. Os talentos dela... Ai, gente... Desculpa. Eu não tenho. Eu não tenho. Esse é o melhor que deu pra fazer no momento, tá? Ai, meu Deus. E a Constelação 2, vocês sabem. Então, no total, ela ficou com 13.000 de HP. Essa taxa crítica e dano crítico aqui. Carga de energia. Esse bônus páreo ridículo. E é isso. Eu meio que adaptei o time que... Algumas versões que eu usava com a Klee pra Amber. Então, algumas versões aqui de times que eu tô pensando em usar. Então, Amber, Venti, Chani e Zhongli. Porque se eu não colocar escudo na Amber... Lascou, né? E uma outra versão que eu pensei... Em vez de usar o Venti, usar a Kokomi pra dar healer... Healer... Dar cura na... Na Amber. E tem um pequeno detalhe. Eu preciso fazer domínio pros artefatos da Kokomi. Então... Vai ter corrosão. Então... Eu vou pra ideia de fato de um healer. Vai, Amber. Vou dar muito errado. Vou dar muito errado. Vai! Ué, não foi o... Não foi! Vamos ver! Cadê meu Bunny? Não cons... Não cons... Não... Dá pra ver nada. Valeu! Não se mexa, Bunny! Tá todo mundo já morrendo. Eu vou ter que usar a Kokomi. Ah! Vamos encher o sangue. Nem tá buildada, hein? Errei! 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 E aí... E aí... Vai demorar muito... Vai demorar muito... Fácil! 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 Errei! Por que não encher o sangue do... Vou ter que roubar! Por que não encher o sangue do... Não entendi... Ué? Não entendi... Ah! Não entendi... Ah! Ah! Bom, gente! Como vocês puderam ver aí, não querem que eu jogue com a Amber, né? Mas vamos tentar de outras formas, então? não é mesmo, vou tentar fazer um uma quest de daily aqui, né, não sei, vamos ver ai gente tá tudo uma bagunça aqui atrás eu tô me sentindo super mal hoje, ai meu Deus do céu eu tô muito cansado também ai, eu nunca falei aqui mas eu tenho doença de Crohn, então quando bate uma crise eu fico muito mal pra quem não sabe, doença de Crohn é uma doença autoimune, é uma doença rara e a minha doença essa doença de Crohn que eu que eu tenho ela é tipo ai meu Deus ela judia muito de mim, é meio grave o negócio, sabe, e é pro resto da vida felizmente estou em remissão, mas vamos lá respira fundo e vai vamos jogar com a Amber Amber me salva, Amber olha, corrosão acabou com o meu sanguinho do jonglin Pala! Errei! Mas não acertou ninguém? Aff! Ué, por que eu não consigo ir pra frente? Não é fácil jogar com a Ember. A Ember não é pros fracos, não. Hã? Vai, ô campeã do gliding. Pede reforço porque... Ops! Ai meu Deus! Fogo com fogo! Ai, vamos pegar as recompensas, Ember. Você merece. Você lutou por elas. Mais ou menos. Tudo bem? Tchau! 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 Tchau!